É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Se tem bailão já convoca nas minhas, as menor de idade só tem 17 Se tem bailão já convoca nas minhas, as menor de idade só tem 17 No Bega não te promete, no Singa não te promete, Portela não te promete Elas fode, 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 mete, mete Fode, 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 louco, o Anadim Chevette Elas fode, 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 mete, mete Fode, 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 fica, o Anadim Chevette Elas fode, 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 mete, mete Fode, 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 fica, o Anadim Chevette Hoje aconou o disco, entregou e traz goró pra as cachorrona E cê toma, 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 Corinthians Cê toma, 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 durchaus E cê toma, 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 toma,프� linhona Qualidade no copal, só cai pro chuteado de Viana E cê toma, 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 toma piranhona Toto, 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 toto o beat que não Vai gerar, vai gerar o embresa Se tem bailão já com o canal minha As melhora de idade só tem 17 Se tem bailão já com o canal minha As melhora de idade só tem 17 No Bega no Te Promete No Singa no Te Promete Por tela a noite promete Elas fode, 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 mete, mete Fode, 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 loucona de chevette Elas fode, 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 mete, mete Fode, 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 loucona de chevette Elas fode, 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 mete, mete Fode, 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 loucona de chevette Ou já sonou o disco, entrega outras goró pras cachorrona E cê toma, 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 toma piranhona E cê toma, 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 toma piranhona E cê toma, 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 toma piranhona Validade no copão, só carpa e fruta do Viana E cê toma, 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 toma piranhona E cê toma, 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 toma piranhona E cê toma, 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 toma piranhona Obrigado.